Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é um dos vídeos mais esperados do nosso canal O review a TomTom Adventure Relógio pra você que quer fazer Trilha Ultramaratona Outros tipos de esportes ao ar livre Trekking, quer fazer snowboard Quer fazer bike, natação Sim, você pode nadar com ele até 40 metros de profundidade Então esse rapazinho aqui vai te atender Por que ele vai te atender? O diferencial dele, segundo o fabricante Que a bateria dura até 20 horas em modo de economia de energia Já pensou? Você correu uma prova, uma ultramaratona aí? E não ter preocupação com a bateria? Essa é a diferença dele, beleza? Vamos mostrar em detalhes Estou testando esse relógio aqui, já tem praticamente um mês Já fiz de tudo com ele Vou começar pelo começo Imagina o seguinte A gente hoje em dia vai sair de carro, vai pra algum lugar O que a gente faz? Pega o mapa e GPS, certo? Imagina você bater a oportunidade de fazer uma corrida de trilha Ou quer fazer um passeio numa trilha que você ainda não conhece Ou alguém que já foi E você ser navegado pelo relógio Sim, meu amigo Esse relógio faz isso Basta você baixar o arquivo Formato GPX Que é o formato de saída de vários GPS aí no mercado Inclusive de aplicativos de corrida E você descarrega pra ele Marca e pronto Ele vai te guiar Como se estivesse no carro Muito louco, né? E aí, meu amigo Você não precisa te preocupar com nada Não vai se perder Ele vai te trazer pra casa com segurança Certo? Eu detesto correr com o celular Muita gente só usa o celular pra poder ouvir música, certo? E se eu te falar que com esse relógio aqui Acaba o problema Por quê? Ó Tá vendo esse fone aqui? Vou colocar pra vocês verem Discreto, bonito Ó Encaixa bem Vou tirar Não tô ouvindo nada Você consegue colocar 3 gigas de música MP3 Nele E ouve o Bluetooth Então, meu amigo Acabou o celular Se você só corria com o relógio Pra poder ouvir Com o relógio E com o celular Pra poder ouvir música Tchau, celular Descarrega pra ele Conecta o Bluetooth E acabou Aliás Com o fone de ouvido Ele tem algumas marcações Que ele vai te avisando Como por exemplo Em português Quando tá pronto Quando você vai fazer um treino Onde você compete Com um treino anterior seu E aí você faz aquela competição ali Eterna Ele te fala Se você tá na frente Ou tá atrás Muito bacana Beleza? Então, ó Esse relógio Tem fone Ou sem fone A versão vendida no Brasil Não tem esse fone aqui Chegou pra gente Com o fone Versão completa Tá certo? Ó Bateria só do fone de ouvido Dura 6 horas 6 horas é tempo pra caramba É ou não é? Tá aqui no detalhe Ó O fone Tá Ele vem Com três borrachinhas Dessa aqui Pra poder Ajustar o tamanho Da sua orelha Pega por cima Da orelha Ele tem essa parte aqui Pra ficar bem ajustado Ficar bem preso Não ficar Fazendo esse movimento aqui Tipo machucando Batendo Na sua nuca E ele tem Três botões Aqui ele Entrocede a música Diminui o volume Aqui ele liga e desliga E aqui ele Pula a música E aumenta o volume Pra poder ligar ele Basta apertar esse aqui Por mais ou menos Dez segundos E aqui Não sei se a câmera vai pegar Ele vai piscar uma luzinha Ficou vermelho e azul E aí quer dizer Que ele tá Disponível Basta o relógio pegar Beleza? Vou apertar de novo aqui Pra desligar Desligou Esse é o fone Pra poder usar Com o relógio Pra galera que corre na trilha Fazer corrida de aventura Corrida de montanha Eu por exemplo Faço várias provas de montanha Provas de trilha Que já cansaram de ver aí Ele mostra o percurso 3D Sim Você bota pro lado Mostra imagens aí pra vocês Ele vai mostrando o percurso A medida que você vai fazendo Se for um percurso circular Você consegue ir e voltar Sem problema Ele vai te mostrando Tudo que vai acontecendo aí Em tempo real Claro que com isso A bateria vai gastar um pouco mais Mas aí É a sua utilização Outro diferencial desse relógio O batimento pega aqui Direto no pulso Eu detesto usar aquela cinta Que fica pegando aqui Muito desconfortável Principalmente em treinos Em treinos de tiro Fica me apertando muito Então Esse relógio você não tem esse problema Você pode inclusive Pra poder economizar a bateria Tirar esse recurso Mas Utiliza ele normalmente E aí depois você vê Como é que foi o seu vítima Acompanha ele em tempo real Sem preocupação E com conforto Bacana né Para as provas de trilha Ele tem bússola Tem barômetro Sim meu amigo Você consegue ver O nível de altitude Que você está Do ponto que você saiu O ponto que você subiu A galera que corre montanha Fica muito ligada nisso Que é o ganho de elevação Para saber como é que está É Ele mostra tudo isso aí E a bússola também É muito importante Se você gosta de se navegar Via bússola Ele tem integrada Olha que doideira né Uma coisa que eu acho Muito maneira nesse relógio É que ele não tem botões Ele tem isso aqui ó Vou mostrar um detalhe É um botãozão Pra quem tem aí A mesma idade que eu Vai lembrar como é que eram Os joysticks do Super Nintendo É Lembra muito os joysticks aí É pro lado, pro outro Bem fácil de mexer Assim Quem tem outro modelo de relógio Vai ter no primeiro momento Um pouco de dificuldade O que é normal Mas ele é tão fácil de mexer Tão intuitivo Que com pouco treino Que você fizer Rapidinho Você já vai estar Dominando o relógio todo Ele é muito fácil Muito, muito, muito fácil Outra coisa que eu acho Muito maneira nesse relógio É o monitoramento Dos seus atividades diárias Batimento cardíaco Quantos passos você deu no dia E monitoramento do sono Eu fiz alguns testes com ele Eu dormi com o relógio Ele mostra direitinho Quanto tempo que eu dormi E eu deixo ele direto Na contagem de passo Onde eu consigo ver Ao final do dia Quantos passos eu dei E até quantos quilômetros Eu andei no dia É muito doido Vamos começar então A mostrar as funções do relógio O que ele tem de diferencial O que ele vai te atender Vamos lá então Bem pessoal Vamos pro detalhe Esse botãozão aqui Esse joystick Que é pra um lado Pro outro Pra cima E pra baixo Não tem outro botão Beleza? Essa é a tela inicial dele Primeiro Pra cima Ele busca O fone bluetooth A função pra cima É só isso que ele faz Quando ele encontra Ele aparece aqui Pareado E aí Já começa a tocar a música Beleza? Como tá com o fone desligado agora Vamos voltar Esse indicador Que tá aparecendo aqui É o que? Eu coloquei Como meta diária 10 mil passos E aí ele já me indicou Que eu já bati os 10 mil passos hoje E ele fica aparecendo aqui Quer dizer que eu já bati Minha meta Que eu tinha estipulado Vamos então Pro lado direito Aqui Obviamente Ele não vai achar o GTS Então opção correr Pro lado direito De novo Aqui E aí Ele não vai achar o GTS Que indica aqui em cima E ao botar a opção correr Olha o que que tá aparecendo Tá vendo aqui embaixo o verde? O indicador O LED Aqui ele pega o batimento Eu deixei ele ativado Quais opções nós temos aqui? Se estivesse na rua Ele iria achar o GTS rapidamente E ficaria lá escrito Iniciar E aí Ao apertar o botão direito de novo Ele já ia começar O seu treino Vamos mostrar o que tem aqui em cima Pra cima Tem as atividades recentes Por exemplo Hoje eu fiz uma prova de 5K Aqui ele mostra O histórico da prova O tempo A distância Como é que foi Por A média Face A velocidade E Minha média de batimento Do lado esquerdo Ele volta E aí tem as outras As outras Atividades que eu tenho Salvas aqui E ele mostra Vamos voltar aqui pra esquerda Pra baixo Tem esse Botãozinho aqui Tipo de configuração Como se fosse uma engrenagem Aqui tem Várias opções Deixa eu voltar Com a primeira Que tava na última Aqui é o tipo de treino Muito fácil de mexer Como vocês estão vendo Ele é bem intuitivo Pro lado direito Aqui ele tem opção Nenhum Que é o normal Ela serve pra correr Sem nada E aí Correu, parou, acabou Aqui tem a opção Objetivos Que aí você Todas as opções Que você marcar Você tem a opção De botar pro lado direito E aí você seleciona Ela lá Marcar por distância Tempo Ou calorias E aí você marca E a partir do momento Que você bate Essa opção Ele dá o senão sonoro Ah, eu quero fazer 10k Eu venho aqui pro lado E estipula Ah, eu quero fazer Por tempo Vai correr uma hora Quanto der Bota aqui Ah, eu quero queimar Mil calorias Venho aqui Pro lado E marca A opção Que vai valer É a opção Que fica marcada Aqui, ó Beleza? Então, ah Eu quero deixar A distância Você vai lá No distância Coloca E volta Se não Ele vai ficar Por exemplo Ó, eu quero fazer distância Mas eu fui curiosamente Mexendo no calorias Ele vai ficar Marcado o calorias E não a distância Então sempre Observe esse detalhe Coloca sempre A opção Que você quer E deixa marcado Beleza? Objetivos passados Intervalos Eu quero que eu não tenha Intervalado Aqui você pode escolher O tempo de aquecimento Ou você quer fazer Por distância de aquecimento Aqui marca um minuto Por exemplo Ou a distância Eu quero correr 100 metros de aquecimento E aí ele já vai começar A contar direto Viu o que ele pulou Para o exercício? Então Atenção Quando for mexer aqui Volta Não aquecer Ah, eu quero por tempo Ganha Deixa marcado Coloca Volta para o tempo E aí volta para cá Ele já pula para o exercício Que a partir daqui O que vai contar É por tempo ou distância E aí você coloca de novo A mesma coisa Tempo ou distância Voltar lá para debaixo Que aí é a recuperação E assim vai Aqui para baixo Quantas séries eu quero E aqui o desaquecimento Ou arrefecer Que é em português de Portugal Beleza? Ele vai automaticamente Ah, mas e o lap? Aí você vem aqui E marca as voltas Você quer fazer um treino aberto E você quer fazer o lap manual Você vem aqui no voltas Deixa ele manual Tá vendo? E aí você vem E só dá um tapa na tela Que ele vai e pula Para a próxima volta Ah, eu quero fazer o lap de Bate e volta Quero chegar Eu sei que tem 200 metros Você vai dar um tapa Aqui na tela Então só tampa assim a tela E tira Que ele já vai fazer um barulho Vibrar no seu pulso E aí vai contar a volta Beleza? Deixando no manual Mas pode ser por tempo E por distância também Volta para o lado esquerdo Aqui tem a marcação por zona Aí você vai marcar Ritmo de velocidade Ou o ritmo cardíaco Por aí vai Mesma coisa E aqui Você coloca o que? As corridas Ah, eu quero pegar E quero fazer Eu fiz um treino de 10k Vamos botar aqui As recentes Vamos supor Igual eu fiz hoje Hoje eu fiz uma corrida De 5k Eu vou marcar ela E aí ele vai ficar Assim que eu botar Para poder correr Eu vou competir Contra o meu tempo de hoje E ele vai ficar marcando Vou mostrar imagens aí Detalhe E ele fica sempre indicando Duas setas Que aí é a que você está E a que está antiga E aí mostra na frente Ou atrás Voltando Essa é a última opção O que acontece? Sempre também A que vale é essa Você deixou aqui E voltou para a esquerda Vai ficar lá Corrida Mas qual corrida que é? Aquela que eu deixei Ah, não Mas eu quero deixar Intervalado Você vem aqui No treino Bota Intervalo Vai para a esquerda Pronto E aí fica Tá vendo? É o Sempre que você deixar marcado É o que vai valer Então atenção nisso Ah, não Eu quero correr Livre Volta lá na engrenagem Treino Bota lá em cima Nenhuma Aí volta Volta de novo Ponto Vai ficar aqui Assim que ele tiver Pego o sinal Ele vai aqui Aparecer Iniciar Aí aqui tem As métricas Que você vai mexer Na tela Você vai aparecer O aí o ecrã O layout do relógio Certo? Você vai colocar Do esquerdo Ou do lado direito Ele vai aparecer As métricas A playlist Como o nosso relógio Já sabe Tem música Você vai no aplicativo Da TomTom No computador Descarrega suas músicas Para ele E vai ficar disponível aqui As parciais Você quer colocar parcial Sim ou não Por exemplo De um em um quilômetro Eu quero que ele marque Aí vai ficar aqui On Ou pode vir aqui No off Rotação Também On e off Trilhos Isso aqui Que é o mais maneiro Desse relógio Lembra que eu falei Que ele tem a opção De você correr Igual o GPS de carro Então Eu coloquei aqui Por exemplo Três treinos Para vocês terem ideia Eu gravei o treino O vídeo da maratona De dica Da maratona do Rio Da minha maratona Usei isso aqui É o meu treino Que eu fiz Na casa O arquivo que eu tenho Em 2015 Quando eu corri os 42K Aqui do Rio de Janeiro Baixei para cá E aí Ele aparece aqui Vou botar para o lado direito Olha lá Olha que maneiro Ele aparece Todo o percurso Aqui É a largada No recreio E aqui É a chegada No ativo Se eu quiser Por exemplo Correr A partir desse ponto Aqui Eu deixo marcado Vou lá em correr Pronto Ele vai começar A me indicar Essa marcação aqui Se eu tiver errado Ele vai marcar A partir de nada Se estiver certo Ele fica em cima Do trilho Olha a imagem Por exemplo Fica assim Ele vai indicando Certinho Igual o GPS de carro Não tem como você errar Beleza? Aí aparece aqui Maratona Quer dizer que eu deixei lá Armazenado Eu vou partir para cima dele Mas eu não quero Vou voltar lá Vou botar aqui Nenhum Pronto Pronto E ele volta Essas são as opções de corrida As configurações de corrida Vou mostrar agora A opção aqui Esteira Você bota na opção esteira Bota para o lado E aí Só espera ele carregar E pronto Olha lá Iniciar Se eu botar aqui para o lado Está valendo E aí como é que faz? Obviamente Ele corre Como nós não teremos GPS Dentro de casa Ele vai pelo acelerômetro E aí o que acontece? Ah, beleza Acabei de correr Vem para a esquerda Ele vai dar a opção de pausa Ou de salvar E salvar de novo Aqui Aparece um quadradinho Aqui E aí Olha que bacana Nem sempre Vai bater a distância Sempre dá Dá a diferença E aí você Ah não Eu corri 10km na esteira Mas aparecendo aqui 8km Aí você vem aqui E ajusta Ajustar? Sim Aí você coloca manualmente Aqui Deu 1km Beleza Pronto E aí ele fica Beleza? Outras opções Que é aqui A trilha A opção caminhada Essa opção caminhada Que é a opção Que conforme o fabricante informa É o que? Você fazer as 20h sem parar Vai mostrar os dados Normalmente na tela E você não pode esquecer De desligar O sensor de GPL O sensor de batimento Se não Não adianta Isso aqui Come a bateria Beleza? Aqui a opção de bike Você pode também Colocar Um dispositivo De Medidor de cadência Na bicicleta E vai correr no rolo E aí ele mostra aqui Direitinho Quanto você correu E essa opção Essa opção No caso aqui De ciclismo É a opção comum Ele vai marcar igual O GPS Que se estivesse correndo Essa opção aqui É como se fosse Pedalar no rolo E aí ele pega Os dados Do sensor Aqui a opção Natação Pra quem vai fazer triatlon Não é muito recomendado Porque ele não vai marcar Aquela coisa Sensacional Vai marcar a opção De piscinas Então Não vai valer muito Mas pra você Que nada na piscina Pode valer a pena Aqui a opção de ski Acho pouco provável Usar aqui no Brasil A opção de lowboard Também é a mesma coisa Opção ginásio E a opção de estilo livre E aqui o econômico Vou mostrar o econômico Rapidinho pra vocês Porta pro lado E aí Ele vai marcando Mais uma vez pro lado Ele marca as voltas Mais uma volta Mais uma volta Maneiro, né? Uma coisa simples Que poucos relógios têm Essas são as opções Do lado direito Vou mostrar agora As opções do botão Aqui ó Pra baixo Então vou voltar aqui Essa é a opção Principal Que aparece na tela E agora Vem as opções De configurações Por exemplo Acerca de Mostra o relógio Aí aperta o botão direito Ele mostra A bateria Como é que tá A memória O quick GPS Como é que tá E a versão dele Certo? Uma volta Aí agora A configuração Do relógio Se tem alarme Se tem que desperta De manhã Ao invés do celular Se aqui é o tipo Que ele apareça Pra acertar a hora Ele acerta automaticamente E o tipo 24 ou 12 horas Aqui Os controles Que eu falei Que vocês anteriormente Tá marcando Aquele coisinho aqui embaixo E eu deixei Pro passo Você pode tirar Pode deixar por tempo Ah, eu quero andar Duas horas por dia Pum Mexe aqui Ah, eu quero correr Um quilômetro Eu quero andar Um quilômetro por dia Marca aqui também Aqui que você vai configurar isso Ele é todo configurável A opção aqui Que eu falei Cardio Você vê aqui Ele tá marcando On Vou marcar Poff E aí ele não vai Acender mais hora nenhuma Vai marcar mais Ah, eu quero economizar A bateria Vem aqui Quero fazer minha última maratona Beleza Vem aqui Tira Faz seu tempo lá Depois volta E coloca Fica a seu critério Eu deixo sempre no on E aqui a opção de sono Eu deixo ligado Porque eu tava fazendo Alguns testes Eu vou tirar aqui agora Vou mostrar pra vocês Imagens aí Como é que fica No aplicativo Ou no computador No site do TomTom Esportes Como é que fica o sono Que eu dormi com ele Três noites Pra testar Eu não gosto muito De dormir de relógio Mas usei Que eu vou demonstrar pra vocês Certo? Aqui o controle Das playlists Aqui os sensores Por exemplo Aqui você colocaria Aquela cinta De batimento Só colocar do lado aqui Ele vai pegar Apareceu aqui Como não tem cinta A opção de bicicleta Deixar off Porque ele vai ficar buscando O tempo todo E como é bateria Isso A não ser que você tenha O medidor de cadência Aí você coloca aqui Pra poder pegar Beleza? E aqui E aqui a bússola E ele pede Para poder calibrar Ele faz alguns movimentos Aqui E aí Calibra a bússola A opção aqui Telefone É pra quando tiver Com o seu telefone Para poder descarregar O seu treino A sua prova No aplicativo Você vem aqui Ativa o bluetooth Lá E já vem Acha o bluetooth E aí já descarrega Rapidamente Para o aplicativo Da TomTom Tem a opção também Descarregar via cabo Obviamente Pelo bluetooth Do celular É muito mais rápido O modo avião Para poder poupar a bateria E aqui As opções Você quer milhas Você quer quilômetros Você quer milhas Eu quer libras A opção aí Aqui no Brasil Que nós usamos E a opção de fora Vibrar Sim ou não Eu deixo a opção de vibrar Obviamente Porque ele avisa De um em um quilômetro E avisa também Nos termos intervalados Se você tirar Aquele poupar a bateria Vai ter que ficar Olhando para o relógio E aí não vale a pena A opção demo É uma demonstração do relógio Que eu nunca usei A opção noite Essa opção aqui O relógio Ele fica aceso O tempo todo E aí A bateria também Vai embora rapidamente E a opção aqui Bloquear É para você poder Não mexer nada na tela Ah Mexi aqui sem querer Esbarrei Então você coloca essa opção Eu também Deixo desativado O perfil Você coloca aqui O idioma A voz O seu peso A sua altura Para poder fazer seus cálculos E aqui as normas Não vem ao caso Beleza? Agora vamos para o último lado Aqui O lado esquerdo Essa aqui é a medição de passos Do dia Como a minha meta São 10 mil passos E já apareceu aqui Essa estrelinha Que significa Que eu bati a minha meta E com o louvor Bati 20 mil passos hoje Apertando para o lado Ele mostra Na semana A semana Começa para ele No domingo Então Na semana Eu fiz 20 mil passos Volta para o lado direito Vamos ver agora Outra medição Que é a de calorias Gastas no dia Até o momento Gastei 2400 calorias Na semana Também 2400 Como ele conta no domingo Vou mostrar rapidinho Aqui tudo do lado Para vocês poderem ver Para baixo Quantos quilômetros Eu percorri no dia de hoje? 17 quilômetros Na semana Também vai dar a mesma coisa Quer ver? Para baixo Mais uma vez Quantas horas Eu me movimentei hoje? Aí ó Total de 3 horas E 19 O lado esquerdo Mesma coisa Ele mostra a semana Para baixo Mais uma vez E como eu desabilitei A opção do sono Ele não mostra aqui mais Mas se eu estivesse habilitado Ele mostraria Quanto tempo eu dormia Essa noite E também durante a semana Beleza? Tá aí Essas são as suas funções Do relógio Olha que bacana também Tá vendo? Essa é a pulseira Ela prende em dois pontos Emborrachada Comportável E uma coisa muito maneira Ah, mas eu quero Botar uma pulseira preta Porque laranja Não combina com a roupa Que eu vou usar Ou então Não é muito discreta Como é que eu faço? Ah, minha pulseira quebrou Hum, e agora? É muito difícil Ó Quer ver? Olha Sai a pulseira E aqui tá O GPS Inclusive Para você poder pedalar Você pode usar Só Essa parte aqui Do GPS Que você coloca Num adaptador Que vende a parte No guidão da bicicleta E utiliza ele Como um GPS normal Ao invés de usar No pulso E aqui É a parte Que você coloca Do cabo Para poder carregar O relógio E também Para descarregar Os dados Se você não quiser Colocar No bluetooth Vou mostrar Vou mostrar pra vocês Agora Como é que fica Com a luz apagada Tá vendo Aqui tá apagado Aí Como é que eu faço Pra poder Acender a luz dele Não tem botão É muito difícil Ó Um Dois Viu? E vai apagar De novo Ó Toca na tela Um Dois Difícil, né? Bem pessoal Vamos aí Para os tempos De duração Da bateria Do relógio Beleza? Primeiro O tempo de duração Apenas do fone Do bluetooth Seis horas Só ele Tempo de bateria Do relógio Com o fone Utilizando Com o batimento Tudo Deu aí Uma média De seis horas Tá? Tudo aproximado Beleza? Tempo da bateria Só do relógio Com o batimento Sem a música Em torno de Oito horas e meia Queria agradecer A pessoa da Comtom Por ter mandado o relógio Para a gente testar Ó Aprovadíssimo o relógio Muito confortável Muito bonito Superou todas as expectativas E ó Mesmo ele sendo a pulseira laranja Ele é lindo Muito bonito Gostei demais dele Espero que tenham gostado do vídeo Estava tão aguardado O TomTom Adventure É Adventure Meio Tem o R no final E tá à venda no mercado Na loja da TomTom Vou deixar o link da loja aqui Ele O preço sugerido dele É R$2499 Mas Calma aí Nós conversamos com o pessoal lá E conseguimos um voucher De 20% de desconto Tá aparecendo o voucher aqui embaixo Vou colocar o link na descrição também Esse voucher vale para qualquer produto TomTom Na loja da TomTom Tá certo? Gostou do relógio? Tava na dúvida se eu comprar ou não? Aí ó Tá sanado as suas dúvidas? Se vai Comprar o relógio Coloca nos comentários aí Vamos trocar uma ideia De repente alguma coisa que eu não falei Aqui no review Pode te ajudar E você estiver usando o relógio também Coloca nos comentários Alguma coisa que a gente não falou no vídeo Bem Eu pretendo usar Na minha primeira ultramaratona Esse relógio Eu tava na dúvida se eu fazia ou não Eu tava com aquele desejo Mas no meu relógio anterior A bateria não ia dar Agora patroa Acabou Desculpa Esse relógio A bateria vai aguentar E vamos tentar partir pra outra Agora não tem mais desculpa Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Vai ficar bem fácil de achar Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Uma Quilometragem Tudo junto Pra que a gente possa postar a sua foto No nosso mural de fotos Toda semana já é famoso esse mural E pô Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Dá aquele joinha Que é importante pra nós E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Pra assim que nossos vídeos saírem Você serão notificados E assistir o vídeo em primeira mão Tem aquele amigo Que quer comprar um relógio Tá na dúvida? Compartilha com ele esse vídeo De repente pode aí Tirar a dúvida que faltava É ou não é? E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo